E na contagem regressiva para a retomada da Copa Rio Sul de Futsal, que deve voltar no ano que vem, a gente segue mostrando a rotina de atletas que estão ansiosos para viver de novo esse clima de competição. O quadro Eu Longe das Quadras traz hoje um bate-papo com o Matheus Celestino de Paulo de Fronten. Saudade de um jogo para valer, né? A adrenalina da quadra, a preparação para a partida. Matheus Celestino não pisava no ginásio Iracy Gaiara desde o início da pandemia. É igual quando a gente fala, né? Foi tirar um doce da boca de uma criança, porque parar tudo foi algo que, tipo assim, caraca, a gente fica meio sem chão, né? Porque vocês ficam na expectativa um ano inteiro para poder voltar a fazer o que você mais gosta e do nada parar foi algo que, tipo assim, ao mesmo tempo que foi triste, é algo que nós entendemos também, né? É necessário. É necessário, exatamente. Atleta de Paulo de Fronten, ele já disputou seis Copas Rio Sul de Futsal. A mais especial, sem nenhuma dúvida, foi a de 2018, quando veio o título inédito para a cidade, mesmo longe da maior aliada. Em 2018, o time de Paulo de Fronten chegou até a final e foi campeão com os jogos em casa, assim, arquibancadas vazias, sem torcida, por causa de uma punição sofrida no ano anterior. Sem torcida, mais ou menos, porque o pessoal deu um jeito. E nos jogos em casa, aqui no ginásio Iracy Gaiara, o pessoal ficava aqui, ó, todo mundo, assistindo o jogo em cima de um caminhão. Então, surpreendeu muita gente a atitude da torcida mesmo, de querer estar perto. Poxa, a gente chegava aqui na quadra, eles estavam aqui recebendo a gente. E a gente, tipo assim, poxa, a gente precisa fazer algo mais. Porque, pô, pra você ver pessoas saindo de casa, pra ficar em pé, você vê pessoas do lado de fora, tipo, ali, escutando o jogo e comemorando. O Celestino lembra bem dessa temporada vencedora. E o título veio com um empate com vassouras na final. A gente queria buscar muito esse título e a gente teve, em 2017, o Max. Eu não joguei em 2017. Em 2018, veio o Neto, com todo um projeto, todo um planejamento. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até o título. No ano passado, só deu tempo de estrear. 3x3 com Itatiaia. Aí veio a pandemia. O pai e marido de 28 anos aproveitou pra ficar mais tempo com a família. A gente que vive futsal, que vive futebol, você quase não tem tempo. Você tá sempre treinando, tá sempre fazendo alguma coisa. E essa questão de homem, eu amadureci bastante, pelo fato de você estar mais ali no dia a dia. E o time tem alguns jogadores mais experientes, como o Mascote, Léo Fortaleza. Se rolar a Copa no ano que vem, será que vão ter mudanças? Ter uma voz ativa, como a do Léo, como a do Mascote, do próprio Leônidas, querendo ou não, é um espelho pra gente. A gente tem uma base da galera mais nova muito boa, que tá chegando pra somar. E tem a nossa que já tá aí, vamos dizer que na galeria dos experientes, mais ou menos, da Copa Rio Sul. E como eles, que já são muito mais experientes com a gente, eles também passam essa confiança e essa experiência pra gente. Paulo de Fronten sempre entra forte em busca do título. E o Celestino garante, na próxima edição da Copa, não vai ser diferente. Eu espero dar muita alegria à torcida ainda de Paulo de Fronten, porque merecem muito. E como falei, respiram o futsal. E sempre lembrando, vacine-se. É necessário, é um bem necessário, pra que essa quadra seja lotada novamente ano que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto